Hoje especialmente mulher, lembrando que pereré com a parada não engole leite Caramba, putaria ao extremo, o extremo da putaria, putaria hardcore Você tá querendo mulher, fica a vontade, tá? Sinta-se em casa, seja bem-vindo aqui no baile Aê, os amigos vão te tratar do jeito que você merece ser tratada Como se trata uma mulher de verdade, é com um laço e um copão na mão Daquele jeito mulher, caramba, ei, ei 17 anos de idade, essa pica na xéria cadela A novinha quer se soltar, mal tá saindo de casa Ela quer se revelar, tá de maquinha difícil no bingo Olha ela na favela, postou no status que hoje essa noite vai ser dela Deixa ela dar pra quem ela quiser, ela só tá pulando na piroca grossa Quanto mais tu bota nela, mas a filha da puta gosta Quanto mais tu bota nela, mas a filha da puta gosta Quanto mais tu bota nela, mas a filha da puta gosta Quanto mais tu bota nela, mas a filha da puta gosta Quanto mais tu bota nela, mas a filha da puta gosta Quanto mais tu bota nela, mas a filha da puta gosta Quanto mais tu bota nela, mas a filha da puta gosta Maravilha, aparecendo o bagulho, tá gostosão Varecendo o bagulho, hoje é só perugatão Desse carrapeito, todo dia sem parar Hoje é tropa de pega, não tem como escapar Sendo gostosinho, na piraga, sua bunda Conjeta, marocatando, na viada, cês e vindo Ela vai contraindo, rebolando e descendo Ela vai contraindo, bachéria aparecendo e subindo Ela vai contraindo, rebolando e descendo e subindo Ela vai contraindo, bachéria aparecendo e subindo Ela vai contraindo, bachéria aparecendo e subindo Ela quer pirouca na toma, toma na rabeira Ela quer pirouca na de segunda, sexta-feira Faz desenvolvendo, contra a ponta, te olhando Val na via, com essa boda, conta assim divertindo Ela vai contraindo, bachéria aparecendo e subindo Ela vai contraindo, bachéria aparecendo e subindo Hoje ela tá revoltada, ela tá surtada no pique da fuzir Agora via com bagulho, tá doidão Hoje ela tá sem sentido e ela vai contraindo, bachéria aparecendo e subindo Ela vai contraindo, bachéria aparecendo e subindo Tá novinha, safadinha, hoje a tropa tá abio Que novinha foda, puta que pariu Que novinha foda, puta que pariu Morre petando, capando com ela, na charega dela, piroga subiu Morre petando, capando com ela, na charega dela, piroga subiu Morre petando, capando com ela, na charega dela, piroga subiu Você quer sentar por cima? É só me ensamar que eu vou Então trava com a rapi, tava sentando com o popô Vai travando com a rapi, tá senta, tá senta, tá senta, tá senta, tá senta, tá sentando com o popô Fim de cebola chegou, na putaria novinha se joga Fim de cebola chegou, na putaria novinha se joga Libera aí, libera a toba Libera aí, libera a toba Hoje você vai sentar, na piroca do maloca Hoje você vai sentar, na piroca do maloca Vem por cima, vem de consta, vem por cima Vem de lado, vem de frente, vem de consta Hoje você vai sentar, na piroca do maloca Hoje você vai sentar, na piroca do maloca Canal Funk, pra mim você é o mais pica danado